Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui pra você Se você não é inscrito, já desce nesse botãozinho vermelho e inscreveu se é de graça Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Já me segue no Instagram e em todas as redes sociais que é ArrobaTulinho, eu tô postando vários conteúdos pra vocês Como esse aqui também que tá incrível O vídeo de hoje é esse que você tá vendo pelo título Quantos gols você faz em 10 segundos, 30 segundos e 1 minuto Então eu vou precisar de chamar mais gente pra participar comigo, né? Então chega pra cá, meus irmãos, companheiros de clube Caio, Vitor, Owen e Capita Antes da gente começar o vídeo, é um prazer ter vocês aqui Capitão, Capita e Gordão Como vocês estão, pós-Banheirices FC Primeira vez que já conversou nessa parada aí, como é que tá? Estão satisfeitos com o Banheirices FC? Mano, campeão, né? Não, óbvio, antes de tudo, campeão Era isso que tava querendo, que tava cobrando a gente Campeão, né? Não entendi nada na série Falando em espanhol Não, me explica lá Atlético de Madriga Mas como é que foi, mano? Fala pra nós Tava vivendo o negócio Ah, mano, eu acho que foi uma das coisas mais da hora do YouTube, mano Assim, de presença Presencialmente falando Que dá a gente fazer também o negócio Porque a primeira temporada lá era completamente diferente Os campeonatos normalmente são tudo na zoeira Isso foi bem sério Fiquei com medo de perder E ganhamos, né? Ah, e que todo mundo fala que foi armado Que foi não sei o quê Encerra esse negócio aí Armado O que? A gente pegou os times lá realmente Tudo Porque senão já vai chegar Que desgraça Misericórdia Pra mim foi muito da hora Apesar, era muita correria Porque a gente É produza, jogador, é tudo Tinha que fazer a produção Enquanto os caras estavam no vestiário Botar um monte de placa no campo Todas as placas de publicidade lá Mas era muito louco No fim, chegava lá pra jogar E era a parte mais da hora, né? E o carinho, assim, na galera Pós-banheirista Deve ser as paradas tudo Mudou bastante Mudou muita coisa, né? Tipo assim, eu tinha acho que Sete mil seguidores Aí, mano, eu tô com 13 agora Já segue o Capita aí, ó Já segue o Capita A molecada tá parando na rua Então, isso que é engraçado Para bastante, velho Capita? Capita Para pra tirar foto Teve até outro dia Que foi engraçado Tava almoçando eu Minha mina E o pai dela Os caras começaram a gritar No meio do restaurante, mano Eu tava morrendo de vergonha Eu não tô acostumado Os caras, Capita, Capita Eu, mano, fingi que nem ouvi É, viu? Que mal Calma, eu tava com vergonha, velho Tava almoçando com o meu sogro lá Quando o Capita come, ninguém fala comigo Aí eu peguei E na hora de uma azar, fiz, mano Valeu, rapaziada Tamo junto aí, mano Os caras levantaram Aí veio tipo Mordeu sua canela Aí tirei foto com os caras Mas é muito da hora o carinho Eu gosto, velho E descobri que vai rolar Banheiristas FC3 3? Já vai dar spoilerzinho aqui? Not now Então, rapaziada Já vai deixando o seu like Se inscreve aí Vamos ver Quem faz mais gols Em determinados tempos Desafio raiz, mano Que a gente fazia Ficava juntando várias bolas ali Ficar chutando a milhão Faz muito tempo Que a gente não faz isso Então merece muito like, mano Reunir todos nós aqui novamente Pra fazer esse desafio maneiro demais Playboy Firanga Muito obrigado Por disponibilizar o campo aqui pra gente, hein Tamo junto Agora vamos começar esse desafio Pra começar só 10 segundos, mano Tem essas 4 bolas aqui agora Vou tentar pelo menos fazer essas 4 E o Os Gandula vai me ajudar Os Gandula, me ajuda eu 3, 2, 1 Valeu Então Caio Lô fez 4 golos em 10 segundos Fez bem, Caio Fez bem 3, 2, 1 Valeu Boa 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 5 Acabou Agora é a minha vez Nossa senhora O Caio fez uma muito boa O Victor foi mal Agora é a minha vez E tem que tá aí 3, 2, 1 Vai Boa 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 No meio do chute E foi igual eu 4 gols Pelo menos ele errou a sequência Pelo menos Mas foi bom Nem sei quantos gols que eu fiz 4 e 1 também Então tá bom Vambora 3, 2, 1 Valendo Abelou pra mim, Capita Acabou Tá Vocês estão tirando Quem correndo igual fica da puta pra pegar a bola de vocês Vem ninguém pegar a bola Tem que ter gol aqui no gol, mano Vai ter gol no meu 4 gols também Agora vamos partir pra 30 segundos Nossa senhora Muito cansado Três Dois Um Valendo 30 30 Cuidado Tão 30, tu? É Vám Vá Vá Assembly Asaber Vamos lá! Vamos, vamos! Vamos! Valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! 3, 2, 1! E aí, subiu! Fui! Bora! Vai na frente! 3, 2... Vai, meu filho! Esse gandula é bom de sacanagem! Para! O que esse gandula é bom é sacanagem, hein? 1... 2... 3... 10 gols! E aí, subiu! E aí, subiu! Vai, subiu! E aí, 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 subiu! Vai, meu filho! E aí, subiu! Acabou! Ah! Ah, não foi! E aí, subiu! Seis gols! Seizinho? Seis! Nossa senhora! Muito bem, você foi muito bem nessa... Tá bom pra caramba! Porra, vai tá... Vou dar um balão de oxigênio! 3... 2... 1... 1... 2... 2... 3... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 3.... 2... 1... 8,6... 2... 0... 1... 3... 2... 1... 3... 2... 3... 1... 3... 3... 3... Foi pobre homem. Foi bom homem. Muito. Vai no Instagram dele e agradece. Você é um guerreiro. Aqui é trabalho. É isso. É o homem. Agora, um minuto. Meu Deus. Um minuto mais. Três, dois, um. Valeu! Ele não tá vendo mesmo. É isso. É isso. Todos nós. Vamos ver se, dois. Faz minuto mais pra mim? É isso que ele puxou! VEILE, VAILE, VAILE! A gente, tão, tão! VEILE! Quem que eu sou mais, você ou o Rui? É que eu não vou gastar minha energia à toa. 3, 2, 1, 4! Fede. Fede! Fede! Uau! Fede! Boa! Tchau, tchau, tchau! Morse, lice! Dificuldade de receber a bola do Gandula ali, eu vi. Gandula, 5. 3, 2, 1... 90 no meio! Mentira! Pega aí, cara! Pega a bola! Pega a bola! Elef, elef, elef! Elef! É, cara! É, é! É, é! É, é! É, é! Alcançou menos, os caras ainda perguntam. Depoimento do senhor. Ser goleiro é difícil, hein? Ser goleiro é difícil. Com toda a sua força, bora. Vamos. Eu já tava tirando. Aguente firme, cara. Pensa assim, você tá fazendo seu cardiozinho. É isso, tá ficando tranquilo. Ficando tranquilo. Balhando a perna, com o braço desamarrado. Com o braço aqui, tranquilo, raiz. O braço continua desamarrado. Você é isso, hein? Você é isso, cara. Você é incrível. Três, dois, uma... Balhando o braço. Balando o braço. Balando o braço. Balando o braço. Balando o braço. Dois. Pô, se eu for mais de lado, tá atrapado pra jogar. Valeu, braço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, capítulo. A bola tá com o leite. A bola tá com o leite. Ai, mano, sé. Caramba, tá secuístico, cara. Você é crazy. Pute. Vem, vem, se você for mais de lado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bora, não. O E! Aqui, capítulo. Acabou, vai, vai. Acabou. Acabou. Uma coisa que a gente sabe. Quem perdeu foi o Victor. Estamos tirando. Capita. Estratégia, estratégia. Não adianta ficar chutando igual louco, velho. Owen Guerreiro! Owen Guerreiro! A estrela do vídeo realmente foi esse cara aqui, ó. Dá pra ver que ele tá bem feliz agora. Você consegue fazer suas palavras nos sinais? Eu sei que o que você mais queria agora era só estar assistindo a Champions League, né? É, né? Deitado. Agora é a sua hora, Tolfo. Essa é a sua hora, Owen. A câmera é sua. Pessoal, se vocês quiserem repetir isso, já mete o goleiro o seguinte. Se o goleiro for fazer todo esse desafio, já manda ele tomar banho que ele tá com um CC ternebroso. Eu vou ir tomar banho, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, Owen. Obrigado por esse recado. Muito obrigado por esse recado maravilhoso. Ele abriu seu coração. Eu perdi. E é nóis, rapaziada. O importante é que a gente voltou aqui fazer os vídeos raiz, mas não sabia o que fazer. A gente nunca cansava quando a gente jogou. Nossa, eu tô cansado demais. Não sei porque eu tô de térmica, mano. Tá um calor desgrande. Não, mas não faz parte. O importante é que a gente tá aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu demais, né? Cancelamos. Valeu Playboy Ipiranga, vocês são férias. Valeu Playboy Ipiranga. É nóis, Playboy. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreve. Nossa, eu tô cansado demais, mas valeu muito a pena. Já clica no card aqui pra ver os outros vídeos e outra. Vai sair desafio especial com... Vocês vão comprar no Instagram. Me segue no Instagram lá que eu vou falar tudo pra vocês, hein? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.